Fala Zezé, bom dia cara, deixa eu te falar uma coisa aqui, você aí que tá precisando de um Cache ou de um TES, vai Vai no link da descrição que tem a Crazy Host, um TES de qualidade e a TES PB Cache, que é um Cache de Qualité Tá vendo essa cara aqui? É a cara de quem vai jogar sério hoje cara, tô cansado de zoação aqui, agora é só partidas gameplays sérias Vamos entrar no jogo aqui, vamos entrar sério aqui no jogo, já carrega o jogo sério Meu tempo nesse jogo está se esgotando rapaziada, eu estou cansado de entrar nesse servidor aqui e ir com esse personagem aqui que é afeminado Olha lá, eu entro no servidor e já tô com o personagem afeminado, ó o cabelinho bonito dele hein mano Ó, vamos achar uma sala aqui, vamos tentar jogar sério, mas eu vou jogar com esse personagem aqui que eu achei lindíssimo esse personagem Olha que personagem bonitinho mano, olha esse aqui, ó de Natal, ó, personagem de Natal Ó, já vimos aqui, ó, olha os dois aí, ó, olha a marcação dos dois ali, ó, sensacional a marcação, ó Ó lá, ó Esse pessoal, a nova geração do PB, eles gostam de esconder atrás de portas, vocês repararam? Olha lá como o cara tá, ninguém ruxa mais, antigamente era nego ruxando de iboot, de uau Como o coração fica atrás da parede mano, olha lá, de alguém ainda, o cara acha que alguém vale Ó, se tivesse de crise matava, olha lá, tá errado já, ó, olha isso aí Olha lá, ó, nem acertou tiro e matou, ninguém tem internet também, olha lá, não acerta um tiro Olha isso aí jogando, agora é a nossa vez, nossa vez aqui, porque, esses caras são muito ruins Vamos, mano, essa nova midi tal, ela é, ela é feia, né, ela é feia, os caras não tem nada que inventar Aí, ah, vamos reconstruir o mapa, só que feio E os pixels é todo errado aqui, é horrível jogar disciples lá Olha aqui, ó, rapaziada, ó, vocês tem que fazer uma bomba ali, que sai ruxando, ó, lá, ó Faz outro ali, roubei o cara Olha lá, o gordão ali, ó, um de life Tá a cara aí, gordão, eu sei que você tá aí Ah, mano, é errado, esse mapa é errado, fizeram ele errado O que é isso? Nossa, o cara passou lá pro CT, mano, como? O que é isso? Mano, esse cara aqui, como que esse tanto de gente passou no CT? Olha o tanto de corpo aqui, morro O que é isso? Ah, não matei ninguém nesse... Esse, ó lá Tá meu nick também, ó, como que tá meu nick, 400k grx, esse é um ali Eu não atirei porque eu sabia que ia até cá Não sei que essa bomba ia aqui dentro Nossa, canto de negra aqui O cara tá com arco em mim, não tacou? Mano, me desconcentrou Vem que também é bom de P90 nesse jogo, né Nunca ganhou um mundial e fica me matando de P90 Eu senti que alguém tacou um arco em mim naquele lá Por isso que me desconcentrou Olha lá, mano, eu tô ficando grilado Com esse povo do PB Olha isso aí jogando Olha isso aí jogando Com cereal, na minha época eu não tinha cereal Na minha época, você não comia nada pra jogar Hoje tem até cerealzinho no jogo pra nego ficar fortinho Dá bala feira fortinho Dá 12, vale Nem sei se vale Ó, o rapaziada tá querendo descer rápido ali Ó lá, viu? Como eu sou horroroso também Meu mouse Ah, meu mouse não chegou ainda E esse que tá tirando sozinho Tá tirando um escopo de vez em quando Tá meio difícil jogar Mas na norma não Porque nós é Nós tem sete anos de profissional Aí na bagagem E 72 Ai Ó o Exode ali Esse Exode tá completo Ó o cara parar na base Nossa, mano Era pra dar PS, né mano Se eu tivesse treinado um pouquinho antes Era pra dar PS Falei pros caras iam Porque tá, tá muito fácil Opa Herói Por que que esses caras ficam parados? Olha a nova geração do PB aí, ó Tá militando esse jogo Ó lá, ó O cara morrendo na bomba Mano, como que esse cara não morreu na bomba? Tem um cara aqui da esquerda Se eu morrer, o Kito Tem ninguém na esquerda não Que mapa feio também, né mano Sem mira, sem mira Alá falem Alá falem O cara tá aqui, ó Não tá aqui não Ó não Ó, sem mira Nós não miramos mais não Ó lá Ó, cara com a galinha O cara criando galinha na base O que que tá acontecendo com esse jogo? Voltem a ser O jogo Volta a ser o jogo de antigamente Aquele jogo só que tinha hack Porque lá que era bom Ó lá o gordão O que que ele tá fazendo O de gordão antigamente era bom Todo mundo voava Ó lá esse personagem loiro Não tinha Ó lá o cara matando todo mundo Acabou Vamos achar outra sala A gente não fez tanto frag Fez nove de frag Mas essa sala nem merecia nós aqui também, né Então vamos, vamos, vamos achar outra Ó, já que a gente hoje tá jogando super sério Nossa, como eu tô jogando sério Então vamos pegar o cara no meio ali, ó O que que o cara falou Teremos a interface de dois milhões de volta? Como assim? Nossa, mano Meu time, meu time tá tudo morrendo aqui, ó Ó o sinal do pro Você é louco? Até que ele é profissional Não, não vem me dar um escape aqui, não Você não é bom Por que? Eu sou o premiado, cara Ó, caidinha do ar Não Como eu errei esse tiro? O que é isso? Tem um cara aqui do meu lado Aqui, vocês estão escutando ele jogar bomba? Ah, é costa Vamos fazer uma bomba ali Ah, eu sei porque eu errei Porque minha cidade tava errada Então CP Morra na bomba aí, ó Para Bum Ah, só o barril O que que é isso? E agora? E agora? Onde esse rapaz está? Vocês viram que foi sem querer, né, galera? Se não, o cara printa e me dá a banda Vocês viram? Eu dei um que é só o reflexo Foi um reflexo Irmão Oh, vou estourar o barril ali, rapazes Isso aqui, ó Pendi covete, ó Não estoura Ele ensinou errado Ah, não, não, não Me ajuda aí, time Vocês não me ajudam Tá fácil Ah, vou ensinar uma bomba pra vocês, rapazes Pra pegar esse cara do meio Agora o cara não passa mesmo Caramba, nega Te dou O que que esse cara deitou ali? Te dou uma bunda pro 100k de cash Se matar outro no boom É, galera, é 100k de cash, né? Oh, o outro vai voltar Vai morrer Vai tomar bombinha aqui de canto Toma Toma Toma, boom Bombinha de canto Nossa, como esse mouse tá ruim, mano Eu tenho que chegar logo Eu sabia que tinha o cara da direita Eu sabia Eu ia virar atirando Só que o cara foi mais rápido Ele entrou rápido Mano, para de jogar o sniper, cara Tá vendo que eu acho que só tem dual Opa, a minha é do momento aqui, ó Nossa, que arma ruim, gente Quem me deu isso? Ó, eu sou com 11 de frag Eu não sei mais jogar for fun Ó, olha só como que joga for fun É assim, ó Pega uma fun com 100 de peso Super bugado Aí desce Desce sem medo Olha lá, ó Olha lá, ó Você pega, olha lá, ó Olha esse cara jogando Ó, ó É assim, ó Ó, aí você pega a costa de todo mundo aqui, ó Mano, olha o tiro que tem, cara Nossa, errei o cara de costa, não Mano, o que é isso aí? Vocês viram o que acontece? Com esse jogo? O cara me chamou de quilão Ele tá achando que eu sou quilão O cara é de ser ruim O cara é de costa Eu errei o cara de costa de propósito É pra dar chance pros outros players Mano, ninguém tá aí no meio, véi Esse mouse tá o goroso É por isso que eu errei que é de costa Meu Deus Ai, tem outra ali Ele vai dar cara ali Nossa, mano Sorte Nossa, que bomba Não morri Tá meio barando aqui, ué Mano, vai dar Vai dar merda isso aqui Vai embora, vai embora, vai embora Olha, eu vou acertar ele pulando Rapaziada, se liga Matar na faca Tá achando que é que é pra matar na faca O último que me matou na faca morreu Por que eu tava merendo na parede ali, hein Olha esse cara O cara tem o nome de Biel Ele é meio perigoso Olha o cara ali Ah não, morreu Ah, que isso Não, o frega é meu, o frega é meu Sai Ai, já que eu não matei você no barril Você vai morrer Não, errei Cara, foi Vou embora Olha como que eu engano ele, rapaziada Ele pensa Nossa, eu jogo a arma fora Eu venho cá e pego o outro aqui, ó Você joga, rapaziada Aprende O tempo Meu Deus, ele vai correr Socorro Vai, vai, socorro Meu Deus Viu, ele tava sem arma Por que que ele jogou lá dentro também Jogo 19 de Flesby Era pra eu ter feito mais, né Ai, vou dar uma chance Ah, o cara matou o cara Vou fazer uma bomba aqui no ar Só pro cara Os curiosos Só pro curioso morrer Eu sempre morro no último round O que que eu falei Olha lá meu time jogando Olha lá Ninguém acerta tiro de ninguém O outro tá com 6 de frega Eu tô com 19 O cara tá atrás de mim Como que joga um jogo assim Rapaziada Se gostou do vídeo Deixa o like aí Pra nós ajudar aí Nós, tá bom E inscreve no canal Se não for inscrito Tem muita gente que não é inscrita aí E vê meus vídeos aí Não sei porquê Pode ver, né Pode ver Mas inscreve Ajuda nós aí, tá bom E é nóis, mano Deixa o like também Se você quiser E comenta qualquer coisa aí Que eu vou ignorar Seu comentário, tá bom É nóis, mano Até esse jogo falir Que eu tenho certeza Que amanhã ele vai falir